Mais uma exclusiva do AJ Pequeno, naquele pique, não muda nada. Sentado, sentado, sentado. Fanta envolvente, na mala em molência No beat ela senta e representa. Senta, 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 sentado, sentado, sentado Pelímpio é original, fala tu cantor, canção Criticado por uns, admirado por outros Tá tranquilo, eu aceito, não rejeito Me sujeito a participar dessa putaria Deve achar que tá me usando Na real eu tô gostando Já faz parte dos meus planos Quando me chamar de trouxa Eu já tô acostumado É que cês sabem de nada Na real eu sou safado Pode chamar de cobaia O melhor do Megafunk Se um dia você quiser sentar em alguém Faz o test drive em mim Teste drive em mim Se um dia tu quiser mamar o outro alguém Faz o test drive em mim Teste drive em mim Se um dia você quiser sentar em alguém Faz o test drive em mim Teste drive em mim Se um dia tu quiser mamar o outro alguém Faz o test drive em mim Teste drive em mim MCFROB Traçando mais uma novidade pra ela Solta pra que o bagulho tá vindo Produção Brasileira Leite, hein pequeno Sem puff, puff Só pancada E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo E eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela vazou e falou que gostou Se um dia tu quiser например Quando você for media Asura asa Mas Och E você Se um dia tu quiser mamar E eu thank you Agora Eu não Asura E mas Assim Da Facebook Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe a melodia Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 tu é a história É, Piu, é, Piu É verdade, copinho, te comeu Não fala que é mentira, ele mostrou um vídeo seu E no vídeo tá você sentando O Piu tá boladão e tá tacando em todas as chucas O Piu tá boladão e tá tacando em todas as putas Se ele vier uma puta no baile ele te machuca Machuca, machuca, machuca O Piu tá boladão e tá tacando em todas as putas O Piu tá boladão e tá tacando em todas as putas Tá preparada, né? Hoje é dia de afrontar This ain't aventional life Ba-da-no, ba-da-no, ba-da-no Ba-da-no, ba-da-no, ba-da-no This ain't a vielä aigher Vai, vai, não, vai, não. Vai, vai, não, vai, não. Vai, vai, não. Aí, Uri. Aí, Mascanaba. Tô ca tipo Uri Martin, solteiro, vou perdoar ninguém, vou atrás de tudo. Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Aê, aqui é o JP E essa aqui é só pra quem é pro Quer falar comigo, me chama mais tarde Enfim, agora eu tô jogando free fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa, com o JWM na minha mão E a cara 28 que eu achei no chão Tá aí na área sua que eu só lute bom Mas vou fazer isso que tá Os manês tão embrasadão, chapadão de Del Valle Os manos tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a具 de paraquedas e caí no meio do baile E a具 de paraquedas e caí no meio do baile Ei camper, cê é claritinha Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei camper, cê é claritinha Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro patina Ei camper, cê é claritinha Vou lançar uma granada e te explote nessa casinha Ei camper, cê é claritinha Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro patina Tidão.